E aí pessoal, aqui quem fala é o Japaê Tamo aqui, passamos a minha adorável Criciúma E tamo indo ali pra Siderópolis, fazer um descarregamento ali Não sei se no vídeo vai dar pra ver, mas aqui é uma paisagem bem bonita Lá no fundo, dá pra ver a serra, né? Os paredão E é show de bola Aqui é uma região fria e bonita Vamos ali fazer um descarregamento, graças a Deus Era pra amanhã, a carga tava agendada pra amanhã, mas a gente deu uma aceleradinha aí, mas com força E chegamos aí um dia adiantado Então, foi ligado aí na empresa aí pra descarregar hoje Tem um parafuso enorme ali no asfalto Daí foi ligado pra empresa, pra essa empresa aqui pra descarregar Hoje, graças a Deus, eles aceitaram descarregar hoje Falaram que teria uma... talvez, né? Que era pra vir aqui Que talvez tenha uma vaga agora, antes do almoço, né? Carga toda paletizada São 20 paletes Rapidinho puxa pra fora aí, ó Dois toques Puxa pra fora e tudo é bom Depois, só motivo de levar o caminhão já pra carregar de novo E... vamos que vamos, né? Não pode parar, não Pressão, é pressão Não dá tempo pra nada, não Ah, tamo aí, essa daqui é a rodovia que liga Criciúma-Siderópolis Passamos ali em Criciúma, né? O povo do radar Tem um camarada que ficou bravo comigo aí Que eu falei, Criciúma tem muito radar Falou, Criciúma é pros fortes, tá certo Criciúma é pros fortes, né? Tubarão é pros inteligentes Mas vamos que vamos Não dá nada, é nóis Essa carga aqui, olha só, né? Como é que pode, né? Tem tanta empresa de embalagem aqui na região E... Essa empresa comprou lá de Salvador Tá vindo essa carga Pra cá De... São... Não posso dizer São... São baldes que vai... Vai tinta, eu acho, dentro, né? Resicolor Resina, sei lá Cicetinta Ou alguma coisa assim Desse gênero, né? E vem lá de... Salvador, né? Sendo que... Tem tanta fábrica aqui Que trabalha com plástico, né? Será que nenhuma fábrica dessas Faz um material de qualidade, né? Vem lá da... Tá com o Xuxina lá Dois mil e poucos km aí Quase... Acho que dá... Acho que deve dar uns três mil km De Salvador ter aqui Os cavalos bonitos aqui, hein? Hã? Aí eu dou valor, meu rei Salvaram! As carretinhas da Salvar aí, ó Nossa... Esquerda aí, ó As carretinhas da Salvar aí, ó Esquerda e direita, né? Também Tu quer pegar aí, pá Ai, cheio de cavalinho aqui na... Nas direita também Quem tem interesse aí Ficar uns... Quarenta, cinquenta, sessenta dias Fora de casa Traga um currículo aí pra Salvaro Salvaro o transportes Diz que é empresa boa, hein? Empresa boa de trabalhar Só fica o tempo fora de casa Quem não tem preguiça de ficar fora aí É o que liga Diz que é empresa boa Paga certinho Acho que ela é... É comissão, né? Salário não É comissão E é isso aí, gente Acho legal essas... Essas cidades assim Mais interior Cada... Cada... Cada região é diferente da outra, né? Você vai... Sai do Nordeste Vai pro interior de São Paulo É uma maneira, né? Daí você sai do interior de São Paulo Vai pro Paraná É um jeito Aqui é... É de um jeito Aqui no Rio Grande do Sul É totalmente diferente É... É bem interessante, né? Ai, Salvarinho Salvaro ali na frente Devagarote Aqui tem umas festas boas Aqui, ó Tem um CTG aqui Acho que é em Nova Veneza Tem um CTG ali Que tô dando uma festa boa Tá bom, hein? Modeio bom Beleza, galera? Nem sei qual é Que BR Essa é uma SC Essa Não sei qual que é É difícil eu vir pra cá, cara Bem difícil Então a gente acaba Não tendo o costume aí De... De andar Na verdade eu vim aqui Acho que... Vim aqui Acho que duas vezes, cara Vim em festa ainda, hein? Só para Fica ligado Que é por aqui, hein? Por aqui Por aqui é paradinha Mas a gente fica ligado Para não passar Porque aqui é morro, né? Morrinho Olha o morrinho Vai quebrou Vai quebrou Vamos passar Vamos passar Rapaz Cara do... Do golfe aí Não aliviou, não Eu dei a seta Ele pisou Pisou com mais força ainda Fia da mãe Tá nem aí, não, rapaz O cara Tá de caminhão Tá de bicicleta Esse mete pra cima mesmo Aí eu Mete pra cima dele Qualquer coisa Seguro Paga essa merda também Isso aí é louco Filha da mãe, né? Isso aí é atraso de viagem, né, cara? Eu falo, né? Esse cara é revoltado da vida Tem o dia disponível O cara já mete pra cima Já Dá naquela porta do golfe ali Que Ele vê a bruxa já Mas vamos que vamos Deu tudo certo É o que O que importa Importa Acho que não vai dar Tem Já tá com dez minutos aí Vamos ver se consigo filmar Ali o centro de Siderópolis Siderópolis Olha lá Aqui já dá pra ver melhor Os paredão lá no fundo, ó Show de bola Muito bom Muito bom, hein? Acho massa Sempre é assim Subiu, você vai ter que descer E se desceu Vai ter que subir, né? Pra acabar Pra acabar O que é complicado? Vamos lá. Ah, já vi daqui, ó. Os olhinhos, né? Olho de águia mesmo, né? O cara acostuma a pegar endereço, a ler de longe faixa, telefone, nome de rua. O cara vê de longe a placa da empresa. Cê é louco, cê é louco. Ai, 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 é muita loucura, né? Muita loucura pra um corpo só, sério. Não é isso não, tio. Praça Matriz Monar, que é o CTG aqui, ó. Tá nem preciso atrever, viso o ResiColor. Ó, tá escrito na placa ali, ó. As placas levam nós a parada. Esse daqui, o vinho, era bem aqui perto, ó. Era as escurras. Ele queria ser descampado aqui, ó. Essa ponte. Tá ali a placa, ó. ResiColor. Beleza então, galerinha? Tamo chegando aqui, ó. O cliente. Vamos fazer o descarrego ali. Mais um vídeozinho aí. Ficou meio grandinho. Mas não dá nada. Vamo que vamo. Valeu a todos aí. E tudo de bom. E tudo de bom.